Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 30 de janeiro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar com os irmãos uma experiência de um irmão chamado Rinaldo Batista, que teve a linda oportunidade de ir ao céu e já faz algum tempo que ele deixou aqui o relato dessa experiência e hoje, catucando aqui no meu computador, eu encontrei o relato e vou fazer a gravação. Ok, amados, então vamos verificar o que foi que ele vivenciou no céu. Fico pensando nos irmãos que já foram, que já estão na glória, pertinho do pai, e fico emocionado. Não é de saudades deles, mas por imaginar que eles estão onde sonho estar. Irmã, acredite, em 2009 fui levada ao céu e andei com o humano Senhor Jesus. Ao chegar, parei em frente ao portão. Fui recebido por um anjo lindíssimo que me saudou com alegria. Perguntei se podia pedir uma coisa que a muito desejava e ele respondeu que sim. Então, eu pedi para ver a criação desde o princípio. Vi o universo sendo formado, as galáxias, a terra, a flora, a fauna, os mares, os peixes, e vi Adão e Eva no paraíso. Vi tudo se formando, perfeito, em sua plenitude. Quando voltamos ao portão, ouvi uma voz me chamando. Rinaldo, vem! Entrei pelo portão e fui recebido pelo amado da minha alma, meu irmão, meu Senhor Jesus. Depois, me atirei aos seus pés, pois não aguentei de tanta emoção. Ao meu lado, uma irmã, que acabara de morrer em um naufrágio, começou a adorá-lo junto comigo. No momento da adoração, um círculo dourado começou a se formar, ficando cada vez mais forte, até o ponto máximo de êxtase. Quando atingimos a plenitude, o Senhor Jesus olhou para cima e suspirou. Valeu a pena morrer na cruz. Palavras não conseguem descrever aquele momento. Quando levantamos, fui andando e conversando com ele. Conversei com muitos irmãos. Vi aqueles que não venceram, mas foram salvos. Vi homens e mulheres de outras épocas. Vi líderes que deveriam ter ensinado a verdade, mas não fizeram e estavam sendo julgados por isso. Quando me vi diante de uma porta, mas no interior das regiões celestiais, entendi que se passasse através dela, não mais voltaria para a terra e o meu corpo morreria, pois estava em espírito. Naquele instante, disse para o Senhor Jesus, mano, não posso passar, pois meus filhos são pequenos e preciso cuidar deles. Ele me respondeu, eu sei, Rinaldo, eu sei. Quando estava voltando, muitos irmãos começaram a chorar e me abraçando, pediam para eu ficar, mas eu não podia. Lá, tudo é amor. Sinto muita, muita saudade. Lá, somos conhecidos, amados, queridos e abraçados. Nos amamos sem reservas, sentimos falta uns dos outros e voltei. Tive muitas outras experiências com o Senhor Jesus, com o Pai e com o Espírito Santo. Este mundo não representa nada para mim. Estou morto para ele, para ele o mundo. Como disse Paulo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, segundo Timóteo 4, do 6 ao 8. Mas em breve estarei de volta. Ele me prometeu e aguardo ansiosamente. Desculpe-me por ter alongado. Paz. Desculpe-me por ter alongado. Desculpe-me por ter alongado.